O senador Ângelo Coronel, ele é relator de um dos projetos desse tema. Senador, bom dia, obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Cadê o senador? Os transmissores dessa grande emissora brasileira. A gente tinha perdido o seu som. O senhor está me ouvindo bem, né, senador? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Então tá bom. Primeiro eu queria que o senhor explicasse pra gente. Bom, existem alguns projetos, né, e esse tema é antigo, de liberação dos jogos de azar. Aliás, estão usando uma expressão diferente, acho que pra tirar um pouco esse peso de coisa clandestina, não é mais jogo de azar, é jogo de fortuna, é isso, senador? É, hoje é tratado como jogo de fortuna, não mais jogo de azar. Na verdade, nós estamos falando aí do jogo do bicho, do caça-níquel, dos bingos, dos jogos eletrônicos, que já são hoje feitos no Brasil, há muito tempo, e todos na clandestinidade, sem o governo arrecadar um real de impostos. Eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas a esse segmento, são unânimes em quererem que essas modalidades sejam regularizadas para que eles paguem impostos e saiam da clandestinidade. Então, como o governo federal está querendo ampliar o Bolsa Família, da faixa hoje de cento e poucos reais, passando para trezentos, que é o valor hoje do coronavouch até dezembro, só que o governo quer fazer esse aumento do número de pessoas e do valor. Mas você não pode aumentar a despesa sem você ter uma fonte de receita. Então, aí que surgiu a nossa ideia de indexar a legalização dos jogos e esses recursos seriam destinados à ampliação do renda cidadã, tanto do número de pessoas quanto do valor por família. Eu acho isso, Agostinho, uma ideia muito boa, porque se você não está inventando, você vai simplesmente cobrar o que existe. Hoje tem uma corrente falando também dos cassinos, mas cassino também vai ser muito bom e o meu relatório contempla. Só que cassino vai levar de quatro, cinco anos para que ele comece a rodar, para que ele comece a girar e ter receita para a União. E esses outros jogos, chamados jogos de fortuna, repito, o bicho, o caça-nic, o bingo, jogos eletrônicos, esse você, com três, quatro meses, você já está plugado na Receita Federal e você consegue arrecadar recursos para o governo de imediato. Então, é isso que eu estou nessa tese. Quer dinheiro? Temos que ter fonte alternativa de recursos. Eu acho que o jogo seria uma ótima ideia nesse momento que o Brasil atravessa, onde, principalmente, pós-pandemia, para mim, vai ser a crise maior do que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Senador Angelo Coronel, o senhor já jogou no bicho, senador? Já joguei. Quando eu sonho assim com cobra, com a borboleta, eu procuro logo um cambista para jogar. E já ganhou? Não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque tem muita gente que joga, mas tem vergonha de falar. É uma hipocrisia que tem instalado na cabeça de muitos brasileiros que querem, jogam, mas não têm coragem de desfender. Olha, eu estive algumas vezes em Brasília, e o senhor me corrija se eu estiver errado. Me disseram que tem até gente que faz o jogo do bicho, o bicheiro, que frequenta o Senado Federal, a Câmara dos Deputados. É verdade isso, senador? Olha bem, eu já participei de uma reunião com o Instituto Brasil Jogo Legal, onde estava a sala lotada. E eu não tenho dúvida que a grande maioria que estava ali eram pessoas que militam nesse segmento dos jogos. Agora, não houve assim uma identificação, quem é de bicho, quem é de caça-nico, quem é de bingo. Mas existe uma comissão para tratar desse assunto, na qual eu faço parte, e repito, é evidente que os interessados estavam ali presentes. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O senhor já ganhou alguma vez? Pode ter dado um azar. É por isso que chama o jogo de azar, que a gente joga e não ganha. Mas outro dia, parece que eu ganhei, acertei um milhar, e aí recuperou pelo menos o que eu gastei durante os seis meses. Tá certo. Agora, o que dizem, eu nunca joguei no jogo do bicho, de verdade, nunca joguei mesmo. Você sabe que o Brasil é o único país do mundo que tem jogo do bicho, né? É. É, o Brasil é o único país do mundo que se banca o jogo do bicho. As outras modalidades não. O caça-nico, o bingo, isso aí é lastrado pelo mundo afora. Mas pra você ter uma ideia, Gostinho, nós somos o único país do Mercosul que não tem os jogos oficializados. Nós somos de outras entidades de classe, como a OCDA, que só tem a Arábia Saudita, que também não banca jogo hoje. Ou seja, os Estados Unidos, Itália, a grande parte da Europa como um todo, já banca jogo. Então, nem nenhuma novidade. A gente legalizar os jogos no Brasil, nós não estamos descobrindo a pólvora. Nós estamos seguindo uma tendência mundial. Então, por que não bancar? O brasileiro sai daqui e vai para o Uruguai. Ou vai para Montevideo ou vai para a Punta del Leste. Outros brasileiros vão para a Argentina. Ali também, vizinho, a Foz do Iguaçu. Outros atravessam o Paraguai. Fora aqueles que viajam também para os Estados Unidos ou para a Europa, que gostam de praticar o jogo. Então, eu acho que, repito, a hipocrisia está muito grande. Existe, querem colocar os jogos como se fossem costumes. O jogo não é costumes. Mas eu acho que uma atividade empresarial, quando ela acabar de ser legalizada e que entrar recursos para o governo, ela passa a ser uma atividade empresarial como já é na maioria dos países do mundo. Então, mas eu dizia que eu nunca joguei mesmo no jogo do bicho. Por acaso. Eu não gosto muito de jogo, não. Nunca joguei. Mas quem joga tem receio que se oficializar o jogo do bicho, ele fique menos atrativo. Porque o jogo do bicho, o que dizia é que paga bem, paga rápido, não tem. O que está no papel é o que é pago. E aí, o receio é que, se o governo entrar nessa parada aí, possa ficar menos atrativo para o apostador. É, isso aí, só quando for legalizado para a gente ter essa ideia. Porque tudo isso aí é futurologia, né? É empirismo. Mas não tem como aferir sobre isso. Agora, o governo federal já banca hoje, a loteria esportiva, a Caixa Econômica já banca jogos no Brasil. Eu sei o seguinte, Agostinho, que se nós legalizarmos os jogos, a projeção de entrada de imposto para o Brasil está em torno de 50 bilhões ao ano. Isso é uma projeção tomando por base o PIB. Na Itália, por exemplo, meus caros ouvintes da Bandeirantes, 1,6% do PIB italiano é fruto dos jogos. Se a gente tomar por base o Brasil, que tem um PIB de 7,3 trilhões, nós vamos ter anual de impostos para o Brasil em torno de 50 bi. Para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família hoje, no Orçamento Geral da União, tem reservado 33 bi para 14,5 milhões de pessoas. Se você arrecada mais 50, somado aos 33, nós vamos para 83 bilhões, você pode dobrar praticamente quase o número de assistidos do Bolsa Família e também passar de cento e reais para 300 reais. Você monta com isso um programa social bonito, um programa social que vai amenizar a fome de muita gente, vai tirar pessoas do índice da miserabilidade, que vivem muitas pessoas famélicas, realmente vivem num estado miseráveis e já que esse pessoal não tem ainda como sobreviver, eu acho que o governo tem que ter a mão amiga para poder atender essas pessoas necessitadas. E uma fonte é essa, é a fonte do jogo, porque eu não vejo até então uma outra fonte de receita alternativa para suprir essa nova despesa. Eu tenho um outro projeto, inclusive, Agostinho, que é a questão do contrabando, que também eu dei entrada, está tramitando, vou conversar com o ministro Paulo Guedes na próxima semana, é que era para a gente fechar as nossas fronteiras terrestres, que são 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, só tem 600 quilômetros fiscalizada e lá entra eletrônico, cigarro, além de armas, drogas sintéticas, cocaína, crack, tudo de fora, que a gente não produz isso. Mas as nossas fronteiras só tem 5% fiscalizada. Então se a gente fiscaliza as nossas fronteiras e com isso a gente inibe essa evasão, nós temos também uma receita projetada e 400 bilhões ao ano você ainda encontra o contrabando e ao descaminho e à pirataria, mas também um projeto que precisa que o governo federal invista com o Exército, 11 bilhões, eu estive visitando o CISFROM, que é o sistema de monitoramento da Amazônia, só tem 5% fiscalizado e o alto comando do Exército me disse na cara, senador, senador Angelo Paranel, com 11 bilhões a gente fecha nossas fronteiras, tudo via radar, vamos evitar a entrada do contrabando, do descaminho e da pirataria. Com isso, nós vamos também ter um incremento de receita projetado em torno de mais ou menos 400 bilhões anual. Então, são essas medidas que o governo federal precisa tomar se você quer ter nova fonte de receita. Então, as ideias estão aí, só preciso agora colocá-las no papel. Agora, quem contesta, quem é contrário à liberação dos jogos de azar, alega que falta um mecanismo de controle por parte do Estado. E aí, o receio é que esse mecanismo, esses jogos e tal, se transformem em um grande equipamento para lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, enfim, tudo mais. A gente lembra, você deve lembrar, o bingo teve um tempo liberado aí, né? E, na época, o que se fazia era o seguinte, o dinheiro do bingo ia ser usado para investir no esporte. Então, as casas de bingo tinham que se associar a entidades esportivas, supostamente, para que uma parte desse dinheiro arrecadado com os jogos fosse usado para incrementar o esporte. Nada mais nobre, né? Quem que não quer que o esporte cresça e tal? Só que não, né? Só que o que a gente viu é que tinha entidade de fachada, dinheiro que não chegava nunca para as equipes das várias modalidades, enfim, esse é o receio, essa falta de controle, senador. Olha, Agostinho, meus caros ouvintes da Bandeirantes, hoje em dia é tudo online, é tudo eletrônico. Se você tem uma ideia, eu vi aqui em Salvador, por exemplo, onde o jogo do bicho, ele praticamente já é cultural, hoje é tudo na maquininha eletrônica. Hoje já não é mais uma pule, como eles chamam, de papel, que o cara assinalava lá os números, te entregava a pule e você ia embora de tarde, tem a ver, quando sai a extração da Loteria Federal ou da Loteria Pernambucana, você conferia e ia na própria banca buscar seu dinheiro. Hoje é tudo eletrônico. Hoje, se você chegar num bingo, você plugar as maquininhas da Receita Federal, você controla tudinho, você não tem como ter evasão de dinheiro, não tem como ter lavagem de dinheiro. Antigamente, você não tinha essa parte eletrônica como nós estamos tendo hoje. Então, eu acho isso aí uma coisa do passado, falar que o controle não vai ter. Hoje, repito, com os controles eletrônicos, para você ter uma ideia, Agostinho, meus caros ouvintes da Bandeirantes, antigamente, você tinha as máquinas de cartão de crédito plugadas numa bomba de gasolina para você abaixar e elas não eram plugadas na Receita Estadual, na Secretaria da Fazenda. Hoje, não. Com o advento da tecnologia, você passa o seu cartão de crédito e já está diretamente você sendo fiscalizado pela Receita Federal. Então, não tem como, se você fizer a mesma coisa com os jogos, você consegue controlar e consegue evitar que as pessoas utilizem essa modalidade de jogos para lavagem de dinheiro. Então, tudo isso chama-se tecnologia de autocontrole para evitar que as pessoas utilizem os jogos para lavagem de dinheiro. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Ele é relator de um dos projetos que prevê, que defende a legalização dos jogos de azar, como ele citou, bingo, jogo de bicho, maquininha de caça-níquel. Bom, uma coisa é certa, se fosse legalizado, você tira da clandestinidade esse tipo de atividade e, quando é clandestino, você cria um espaço para que você tenha, inclusive, a ação indevida da polícia. A gente já viu várias vezes, já falou sobre isso aqui várias vezes. As maquininhas estão funcionando, a polícia teria que apreender, mas aí se cria um espaço para que a polícia acabe sendo cooptada, com dinheiro sujo, enfim. Você legalizando, você já tira esse problema a mais da frente. Agora, há quem diga também, senador, que esse dinheiro arrecadado aí, que é um volume grande, pelo cálculo que o senhor apresenta, mas que haveria um outro gasto também, decorrente da legalização dos jogos, porque seria necessário uma estrutura maior de segurança pública, até uma estrutura maior de saúde pública, porque o jogo de azar, o vício pelo jogo, também é uma questão de saúde pública. e, nesse sentido, a arrecadação, o faturamento, seria meio que minimizado por esse gasto adicional do dinheiro para a saúde e para a segurança, senador? Olha, Agostinho, meus caros ouvintes da Bandeirante, isso aí são pessoas que ficam com essas relações porque são contra a legalização. As medidas de segurança pública e de saúde não irão mudar no Brasil com a legalização dos jogos que já existem, porque os jogos que já existem, já tem os seus consumidores, vamos assim chamar, os seus jogadores, não vai ampliar o número de pessoas, vai ampliar o número de pessoas quando os cassinos forem instalados. Aí sim, será uma nova modalidade, são cassinos em resort, e geralmente os resort já colocam suas seguranças privadas, que se você viajar em outros cassinos, mundo afora, a segurança é privada, não é uma segurança pública. Então, quer dizer, isso não vai ter nenhum incremento de despesa com segurança pública. No quesito saúde, estima-se que no mundo estatística mundial, que consegue-se hoje em torno de 1,2% de pessoas que se viciam nos jogos. Mas quanta gente se vicia com Coca-Cola, se vicia com outro tipo de... com drogas, se vicia até, sei lá, até com malhação. Eu tenho amigos, por exemplo, que são tão aficionados por malhação que são viciados. Quando não malham, ficam doentes. Então, quer dizer, o vício não é só do jogo. O vício existe em várias práticas do nosso dia a dia. Então, um percentual de 1,2% de pessoas que podem vir a ser viciadas, eu acho que muito baixo para o Brasil, como também a questão da segurança pública, também vai ter uma interferência muito baixa para o governo, porque, repito, os cassinos já vão ter a sua segurança própria. E nas outras modalidades, já existem também as suas seguranças próprias, onde a segurança pública não vai ter que ampliar nada para dar proteção a essas bancas que já existem, Brasil afora. Então, eu acho o seguinte, quem é contra sempre vai procurar um meio de melar, vamos assim chamar, a legalização. Mas o que eu quero legalizar é para fazer frente às despesas que o governo quer criar. Se o governo quer criar novas despesas, nós temos que ter, repito, várias vezes, o governo tem que ter fonte alternativa de receita. E uma dessas fontes, na minha ótica, é a legalização dos jogos. Bom, em relação aos cassinos, quem está acompanhando a gente, essa entrevista no litoral, a gente tem uma audiência muito grande aqui no litoral de São Paulo, enfim, pelo interior, pelo estado inteiro, pelo país inteiro, eu conheço várias cidades, várias cidades, que no dia em que for legalizado o cassino, no dia seguinte já abre o cassino. Tem cidade, inclusive, porque o cassino já foi legal, né? Para quem não sabe, houve um tempo... Aqui na Bahia mesmo já teve dois cassinos legais no passado, na época de Getúlio Vargas. É, e tem cidade que dependia, assim, demais do cassino, que era o cassino praticamente... Eu conheço algumas, cidades pequenas, é verdade, mas que tinham no cassino uma fonte de renda essencial. De fato, o cassino para essas pequenas cidades, municípios, enfim, o senhor falou de resorts, né? Mas para cidades, algumas cidades, a renda que o cassino... Eu não sei que tipo de consequência teria para a cidade também, né? Se vai atrair um público, enfim, que vai tornar a cidade menos atraente, aí já não sei. Aí cada prefeito tem que decidir o que vai fazer da sua cidade. Mas que, de fato, seria uma renda para muitas cidades muito bem-vindas, seria, senador? Ah, não tenha dúvida. Agora você sabe, né? Você hoje, para montar um cassino numa cidade, você tem que ter uma infraestrutura para atrair o turista. Você tem que ter aeroporto, você tem que ter, além do resort, uma outra rede hoteleira. Porque isso vai movimentar a cidade. Imagine que você, gerando um cassino numa cidade pequena, existe os funcionários que, muitas vezes, a cidade onde está o cassino não tem mais que essa mão de obra. Você tem que ter construção de casas. Na verdade, Agostinho, para você ter uma ideia, o Jogo de Fortuna, a projeção é gerar 700 mil empregos diretos de carteira assinada e 600 mil, vamos dizer assim, sem carteira. Mais 700 mil pessoas formalizadas. Isso vai gerar recurso para a Previdência Social também. Só que, na questão dos cassinos, que eu também gosto até de cassino, visto que quando eu vou para o exterior, gosto muito de passar no cassino para postar uma fichinha na roleta, a mão de obra não vai ser tão grande como nas outras modalidades de jogos. Porque essas casas, se você já foi em cassino, você sabe, a maioria são coisas eletrônicas. Você tem um cupier, por exemplo, num blackjack, você tem um cupier numa roleta, mas a grande maioria, se você pensar, são seguranças privadas que estão ali olhando, fiscalizando as práticas. Mas, essas cidades pequenas, existem também os cassinos urbanos, como existe no exterior também os cassinos urbanos, que não precisa de resort. São cassinos que são construídos independente de você ter a hospedagem. Então, esse modelo de cassino, nós vamos ter que estudar para ver qual é o melhor para o Brasil. Se são os cassinos resort, ou se vamos abrir também para os cassinos sem a estrutura de hotelaria. Porque eu acho que isso aí nós temos que ver quais cidades poderão ser contempladas. Porque, por exemplo, São Paulo. Na minha ótica, São Paulo, cabe pelo menos quatro cassinos. Você não vai abrir cassino 101 na Grande de São Paulo, 101 na Serra, 101 em Campo de Jordão, e outras localidades que eu sei que o turismo de São Paulo é muito forte. Então, nós temos que ter esse bom senso de ver aonde vamos colocar os cassinos. Porque tem projetos que estão tramitando no Congresso de oito, dez cassinos no Brasil. E quem é que vai abrir mão? Eu sou da Bahia. A Bahia não está nem contemplada com cassino. Eu não vou votar favorável a relegalizar cassinos se não tiver cassino no meu estado. Como a bancada de Piauí, a bancada do Amazonas, eu também não queria ter cassino no seu estado. Então, tudo isso nós temos que ter uma racionalidade para ver aonde serão instalados os cassinos. E isso vai ser de grande importância. Desculpe. Senador, Angelo Coronel, só para a gente encerrar, agradeço demais a sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Em que pé que está... É mais de um projeto, né? Mas, enfim, qual é a projeção que o senhor faz? Isso está para ser votado em breve? Que perspectiva que o senhor tem? Olha, eu estou marcando o com o ministro Paulo Guedes no próximo dia 4 para levar o nosso projeto, nosso relatório, que eu vou protocolar já oficialmente para ir a voto. Existe um projeto do senador Ciro Nogueira que está arquivado lá na Câmara. Já passou pelo Senado, mas na Câmara ele parou. Mas em um desses projetos que estão tramitando, Agostinho, está indexado a receita a esses programas sociais do governo. O nosso eu estou amarrando. Programa social serão bancados com o dinheiro dos jogos. Os jogos de azar, os jogos de fortuna e os cassinos no futuro. Então, esse projeto nosso tem esse diferencial. Então, é isso que eu estou querendo tentar ver, convencer os meus pares. Marquei primeiro com o Paulo Guedes para que o governo compre essa ideia. O governo comprando essa ideia, eu não tenho dúvida que será mais uma investida junto às bancárias para que a gente aprove isso em regime de urgência. Está certo. Coronel, o general... O general, estou... Ângelo Coronel. Estou aumentando sua patente, viu? Valeu, Agostinho. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela atenção aqui. A gente vai se falar muito sobre isso ainda, tá? Ok, Agostinho. Obrigado, amigo. Obrigado a você, que é um líder de audiência no horário. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. O Datena também agradece. E aí? Obrigado.